É tão bom estar contigo Aqui, neste lugar Singular presença sinto Em meu coração De devaneiros Vem me despertar E mostra-me o caminho Que devo andar Hoje quero Sentir o Teu Espírito Pairar sobre mim Como Tua luz Que brilha em meus olhos E me faz tão feliz Vem Espírito Vem Espírito Agora sinto A imensidão do amor Que provou por nós Brisa leve que me aquece E me faz amar Acelera o meu coração Levanto minhas mãos E peço herança que deixou para nós Hoje quero Sentir o Teu Espírito Pairar sobre mim Como Tua luz Como Tua luz Que brilha em meus olhos E me faz tão feliz Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Hoje quero sentir o Teu Espírito pairar sobre mim Como Tua luz que brilha em meus olhos e me faz tão feliz Hoje quero sentir o Teu Espírito pairar sobre mim Como Tua luz que brilha em meus olhos e me faz tão feliz Vem Espírito 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 Vem Espírito